Pressão no time do ABC, tenta ali o camisa número 7 de novo, que é o Cedric, vai botar na área, botou na área, quem que sobe, quem que chega! Fernando Miguel vem, salva a zaga do Vasco, tira daí! Tá sem goleiro, acabou! Termina o jogo! E a torcida vai. Objetivo alcançado. Não precisava disso.